Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo aqui no canal. E bom galera, hoje eu vou jogar capicúrio e ter flag. Então bora lá. Começou galera. Wow! . . . . E aí E aí E aí E aí E aí Que engraçada! Deixe! Volta a próxima! A A A A O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?